Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no Flamengo, na quadríssima da praia e do parque, com essa vista, inclusive, para o parque, a Baía de Guanabara lá ao fundo, o Castelinho, Rua 2 de Dezembro, muito pertinho da estação do metrô Largo do Machado, desse eu tenho absolutamente tudo à mão e o principalmente fora da bagunça. É um apartamento perfeito para modernizar, são 140 metros quadrados, um por andar, três quartos, três banheiros, vaga de garagem, na escritura, uma planta muito legal e eu mostro tudo para vocês agora. Vamos começar aqui com o salão, pé direito altíssimo, impressionantemente alto, para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação e ainda fica uma altura muito legal. Ou se quiser, reproduzir as sancas de época também, vai ficar muito charmoso. Temos um piso intacto, piso em madeira do apartamento todo, muito provavelmente você vai conseguir recuperar com um bom sinteto, vai deixar ele lindo. O salão fica bem largo do lado de cá, são três ambientes de salão, né? Outro ângulo aqui, gosto muito desse tipo de janela, chamo de janelão panorâmico, quando ele vai praticamente do chão ao teto. Isso é muito legal, porque às vezes você está aqui no sofá, vendo TV e você dá uma olhadinha, você consegue curtir a vista lá de fora sem efetivamente estar na janela. Legal! É uma localização super estratégica, desse eu tenho absolutamente tudo à mão, um farto comércio, condução e serviços e vamos lá. Galeria de circulação para entender a distribuição dos cômodos. Eu estou no primeiro quarto, ali está a porta do salão, acesso à cozinha. Primeira suíte, tipo canadense, são três quartos, sendo duas suítes, sendo essa aqui canadense, o banheiro social atende tanto como social quanto suíte e a suíte propriamente dita ali. Acesso à cozinha. Aos adeptos de cozinhas abertas, quero que você consiga remover essa parede daqui para fazer a integração da sua cozinha com o salão, claro, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Ok, vamos lá. Vou começar mostrando o primeiro quarto. mesmo padrão de janelas do salão, espaçoso, pé direito alto acompanha. São ótimos e profundos armários embutidos, duas portas bem grandes, ganchinho de rede. Ok. Primeira suíte, que não é a suíte master, né? Não é a suíte principal, é a que utiliza o banheiro como canadense também, né? Mesmo padrão de janelas, dá para botar uma quinzaz ali com muita folga, dá para fazer um ambiente de trabalho e estudo. São ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade. E aqui nós temos uma surpresinha, né? Uma passagem secreta para o banheiro social, né? Que vai fazer às vezes suíte também, né? É um banheiro super generoso, bem grande, no futuro dá até para subdividi-lo em dois bons banheiros e ao invés de canadense, deixá-la como uma suíte mesmo, ficar com quatro banheiros no final. Hoje são três banheiros, né? Então temos um box super espaçoso, ventilação e iluminação naturais, uma boa bancada em granito, armário sob a bancada, atrás dos espelhos são armários também e além disso ainda temos mais um armário, uma porta espelhada do lado de cá, tipo roupeiro, né? Dá para bastante produto de banheiro aqui. Outro ângulo do banheiro social. Ok. Terceiro quarto e suíte principal. Dá para os fundos, super silenciosa. O apartamento é muito arejado, tá? Dá a ventilação de bater porta, eu valorizo muito isso. No alto verão faz toda a diferença. E esse pé direito alto e o sol da manhã fazem toda a diferença para deixá-lo mais fresco também. Espaço com uma queen size do lado de cá. Temos, além dos armários do lado de cá, temos mais duas portas bem profundas do lado de lá. E o banheiro da suíte com box blindex, ventilação e iluminação naturais. Uma boa bancada em granito, água quente na pia. Atrás dos espelhos são armários. Ok. Só mais um ângulo aqui da suíte. Ah, aqui são fundos amplos, né? Mais uma ventilação maravilhosa, iluminação natural. Nada de vizinho te olhando, né? São paredes cegas. Legal. Vamos então à cozinha. Chegando aqui à cozinha, notamos que temos uma bela, belas copas e cozinha, né? Temos uma salinha de almoço aqui, onde dá para pôr uma boa mesa para o café da manhã, de até seis lugares. Atrás dessa parede está o salão. Então, essa é a parede que eu falei que, eventualmente, numa integração, você consegue fazer, né? Em conexão do seu salão com a cozinha e vice-versa. Ela é super espaçosa. A cozinha, propriamente dita, tem uma bela bancada de aço inox com duas cubas integradas. Água quente na pia, torneira direcional, espaço para fogão grande do lado de cá, geladeira grande do lado de lá. Aquela moretinha muito, provavelmente, não é estrutural. Então, provavelmente, você consegue integrar os ambientes aqui, deixando uma cozinha enorme. Teto rebaixado em gesso, fácil fazer o seu projeto de iluminação. E, antes de mostrar o hall, deixa eu mostrar aqui a parte de serviço. Área de serviço super espaçosa, que é a área propriamente dita. Dá para pôr duas máquinas, se quiser. Temos um tanque grande de alvenaria. São aqueles mesmos fundos, né? Amplos, excelente para secar roupa. Aqui vai pegar, inclusive, em determinadas épocas do ano, vai pegar um pouco do sol da tarde, que ajuda muito para secar roupa. Você vai ter espaço para ter quatro secadores grandes de teto, armários grandes aqui, planejados. Banheiro de serviço, que já já eu mostro. E o quarto de serviço tem uma cama planejada. Janela, trazendo bastante ventilação e iluminação naturais. Dá para pôr ar-condicionado, se estiver aqui em durma. Além de duas portas de ótimos armários embutidos. E ainda temos um armário embutido, propriamente dito aqui. Está aguardando o resto de material de construção. Ok, vamos lá. Voltando, então, aqui a lavanderia. Ah, banheiro de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Dá para pôr box, blendex, se quiser. Ventilação e iluminação naturais. Ok. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, o hall de serviço. São dois elevadores modernizados. Maquinário novo, acesso às escadas. Aqui na cobertura de uso comum, o prédio possui essa ótima área de lazer com churrasqueira. Tem um espaço para pegar sol aqui, inclusive, com chuveirão. Banheiro de apoio. E aqui nós temos tanto vista para a Baía de Guanabara, Parque do Flamengo. Quanto Cristo Redentor. Um espaço muito legal para receber a família, os amigos. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição. A todas as informações pertinentes são imóveis. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. Seguem-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. E até logo!